Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro que eu tô ansioso há muito tempo e que finalmente eu li, e agora eu posso falar pra vocês o que eu achei de Uma Mulher no Escuro, o novo livro do Rafael Montes. Antes de mais nada, é bom já deixar avisado de que o livro vai ser lançado oficialmente no dia 31 de maio, que é logo no finalzinho desse mês, e eu fui convidado pelo autor e também pela Companhia das Letras, que é a editora que publicou o livro, para ler esse livro antes do lançamento, para justamente eu vir aqui e falar pra vocês o que eu achei. E esse livro também já está em pré-venda, então assim que você terminar de assistir esse vídeo e você ficar muito ansioso assim como eu estava, você vai aqui na descrição, clica no link que você vai diretamente pro site da Amazon e na sua compra da pré-venda, você vai estar também ganhando junto com o livro um card autografado pelo próprio autor. Então agora vamos de fato para a história do livro. A Vitória é a protagonista dessa vez e atualmente ela tem 24 anos, e há duas décadas, quando ela tinha 4 anos, ela viu os pais e o irmão dela serem assassinados dentro da própria casa e o assassino, logo depois de fazer tudo lá, ele pichou a cara de todos eles, incluindo a cara da Vitória, porque ele achou que a Vitória tinha morrido. Logo depois que a gente tinha apresentado essa história que aconteceu na infância da Vitória, a gente já pulou para o primeiro capítulo com a Vitória atualmente, né, ela aos 24 anos, e a gente já descobre que ela passou por muita terapia e ela está com muitos problemas, inclusive ela ainda não consegue confiar em ninguém e ela também tem essa dificuldade de socializar com outras pessoas. E depois de um longo tratamento com o novo psiquiatra dela, ela está conseguindo se abrir para algumas outras pessoas, e principalmente para algumas pessoas que estão ali mais próximas dela. Só que é nesse ponto que a história começa a ficar meio Rafael Montes e as coisas começam a desandar, porque o tal do pichador, que é como ficou conhecido o assassino lá da família dela, ele aparentemente reapareceu porque a casa dela foi invadida, picharam a parede do quarto dela com o spray preto, e o ursinho de pelúcia dela, que ela tem desde a época lá que ela era pequena, também está todo pichado de preto, que é daí que também vem a capa do livro. Ou seja, ela agora está perturbada, porque qualquer pessoa ao redor dela pode ser o tal do pichador. E o mais bizarro disso tudo é porque se passaram 20 anos, e assim como ela mudou, o tal do pichador também mudou, então ela literalmente não sabe quem é essa pessoa. E daí que vem o principal gostinho de pânico desse livro. Tirando a tiavó dela, ela tem contato com três caras que são muito suspeitos, e que você logo de cara já fica suspeitando deles, porque olha essas histórias. Um deles se chama Arroz, e ela conheceu ele na internet, então assim, gente, super suspeito, porque ela não sabe nada do passado dele. O segundo deles é o novo psiquiatra dela, que se chama Dr. Max, que assim, ele surgiu muito do nada, e ele que se voluntariou pra começar a cuidar da vida dela, então assim, também é muito suspeito. E o terceiro cara se chama Jorge, que é um cara que ele tá todos os dias no café em que ela trabalha, e todos os dias ele dá em cima dela, e ele quer saber mais sobre a vida dela. Então assim, todas essas três atitudes são muito suspeitas, e são muito óbvias, porque você fala assim, é lógico que esse cara é o assassino. E aí é que você fica, tá, mas ele não iria fazer isso, porque isso é muito óbvio. E a cada personagem novo que surge na história, também parece óbvio, e também você fala assim, putz, lógico que não vai ser ele. Tudo isso que eu contei agora da história do livro não se passa em, tipo, um terço do livro. É muito pouca coisa pra grandiosidade e pro número de plot twists que vão acontecer ao longo dessa história. Como eu acabei de ler o livro agora, eu tô com as informações do final do livro muito frescas na minha cabeça, então eu consigo ter noção da quantidade de personagens novos que foram aparecendo ao longo dessa história, e principalmente depois dessa premissa, e também a quantidade de informações que a gente tem sobre o passado de todos esses personagens que eu acabei de citar, e também dos personagens que ainda vão aparecer, e também sobre o passado da própria Vitória e a própria família dela. Esse foi o primeiro livro que o Rafael Montes escreveu como protagonista feminina, e nas entrelinhas, assim como ele também faz em todos os outros livros dele, ele colocou algumas críticas sociais ali escondidas, assim, meio que de um sub-tema, digamos assim. E se você realmente parar para analisar a forma que ele desenvolveu essa história, você vai ver, ele vai conseguir pescar ali algumas críticas sociais que a gente tem, como, por exemplo, a falta de confiança que as pessoas têm nas mulheres, o como que as pessoas colocam as mulheres para baixo, o constante medo de estupro. A Vitória, ela é uma personagem muito forte, muito independente em todos os sentidos, e também porque ela tem uma personalidade muito única, digamos assim, porque ao mesmo tempo que ela abre uma brecha para as pessoas conhecerem mais sobre ela, assim como a gente, no caso, que tá conhecendo um pouco mais sobre ela, ela não se mostra completamente. Então, no final do livro, você tem essa sensação de que você conheceu mais sobre ela, mas que ela ainda deve ter alguma coisa escondida ali, que ela ainda não contou para ninguém. E também uma outra característica típica de Rafael Montes é terminar todos os capítulos com um mega gancho que vai fazer você ficar querendo ler o próximo. E isso vai, assim, desde um gancho mínimo de, sei lá, uma pessoa aparecendo, até um mega plot twist que acontece no final e que muda toda a história. Eu até comentei sobre isso lá no Twitter, porque eu tava postando todas as minhas impressões enquanto eu estava lendo. Então, se você ainda não me segue no Twitter e no Instagram, por favor, vai estar aqui na descrição. E, lógico, também se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Como eu tava falando, eu achava que eu já sabia de tudo, porque tava bem previsível, tava super na cara, muito óbvio. E eu achei isso um pouco esquisito, porque isso não é típico do Rafael Montes. Se você já leu algum livro dele, você sabe que sempre vai ter alguma carta na manga. E, dito e feito, eu não só me surpreendi com um plot twist, como tudo o que veio depois dele, eu não esperava. E tudo o que aconteceu nos últimos capítulos do livro, eu não consegui prever. Mesmo eu achando que ia ser, tipo, muito óbvio. Eu tô com receio de acabar dando algum spoiler aqui no vídeo. Então, se você quiser saber mais sobre o livro e também mais sobre a minha opinião, aqui na descrição vai ter o link pra você ir lá pra crítica escrita do site, que eu vou falar um pouco mais sobre a minha opinião e mais detalhes. E sinta-se muito convidado a vir até aqui nos comentários ou em qualquer uma das nossas redes sociais pra comentar sobre o que você achou desse livro depois que você terminar de ler. E lembrando que se você comprar o livro com o nosso link do estante de padrão, você vai estar ajudando a gente a continuar produzindo conteúdo e continuar crescendo. Justamente agora, os cachorros começaram a latir, mas ainda bem que tá acabando o vídeo. Então, se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!